O Deus está longe Ele está na mão Eu também ia ficar com esse Ele é ser forte E quando me perdi Ele me achou Quando Ele está longe Ele está na mão Eu não tive fraqueza Ele fez ser forte E quando me perdi Ele me achou Até o padrão Encontrou sua casa pra morar E a cantorinha já achou No seu lugar Eu me encontrei Feito pela sua vontade Sustentado pelo seu amor Iluminado pela tua dor Eu sempre me acorda Jesus, eu sempre me acorda Eu vou pra mim acorda Não me importa, eu sempre me acorda Eu sempre me acorda Eu vou pra mim acorda Jesus, eu sempre me acorda Não me importa, eu sempre me acorda Até o padrão Encontrou sua casa pra morar E a cantorinha já achou No seu lugar Eu sempre me acorda Eu sempre me acorda Feito pela sua bondade Sustentado pelo seu amor Iluminado pela sua bondade Eu sempre me acorda Feito pela tua bondade Sustentado pelo teu amor Eu sempre me acorda Me acorda Eu sempre me acorda Jesus, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer